Segura os BR que dá sim pra aumentar a memória interna do Xbox Series S! Bora aprender? Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer um assunto que uma galera pede com frequência. Será que dá pra aumentar a memória interna do SSD do Xbox Series S? Sim, dá! Essa é uma pergunta principalmente corriqueira do pessoal que tem Xbox Series S. Isso porque o nosso pequeno monstrinho tem um SSD de apenas 512 GB. Se muita gente gostaria que ele fosse aí de no mínimo 1 TB, né? Com jogos cada vez maiores, já tá mais do que na hora de vir aí alguma versão do Xbox Series S com armazenamento maior, né? Inclusive, aproveitando, ontem vazou aí na Best Buy americana um possível cartão de expansão para o Xbox Series, feito pela Western Digital. A Western já faz dispositivos de armazenamento licenciados para o Xbox, mas até hoje, apenas a Seagate fabrica os caríssimos SSDs proprietários do Xbox. Proprietário em tese, né? Porque na verdade eles são SSDs geração 4 comuns com pinagem de cartão Compact Flash Express. Esse novo cartão da Western apareceu custando 40 dólares a menos que os da Seagate e também parecem ser menores. Mas ainda assim, são bem caros. Desde aquela vez que eu tinha especulado aí que os SSDs do Xbox Series eram removíveis, e que a gente constatou isso aí naquela live lá do nosso amigo Rato Borrachudo, que eu tava presente lá com ele, fazendo cal, né? Não sei se vocês lembram. A gente tinha essa dúvida, né? Se dava para aumentar a memória interna do Xbox Series S. Infelizmente, a gente não tinha acesso aos modelos de SSDs que se usam no console, então era meio difícil para a gente fazer esses experimentos. Na verdade, né? Naquela live mesmo a gente até tentou fazer isso, né? Pegou o SSD do Xbox Series X e tentou colocar no Xbox Series S, e ele não iniciou. Então muita gente achava que era pelo modelo do SSD em si, já que eram de fabricantes e controladores diferentes. E eu não vi ninguém levando isso adiante. Mas aí o nosso amigo Alex, lá da BGatec, descobriu a forma correta de fazer. Em tese é bem simples, dá até para você fazer em casa se você tiver aí as ferramentas, mas precisa de bastante atenção. No caso desse vídeo, eu vou simplificar a explicação do processo para que fique mais direto. Mas eu recomendo demais vocês assistirem o vídeo do Alex, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. O vídeo dele é mais técnico e mais detalhado. Então você faz assim, assiste esse daqui, depois você assiste o dele, beleza? Ele também me autorizou a usar as imagens do vídeo dele para ilustrar a explicação para vocês. Então, Alex, muito obrigado aí pela oportunidade de mostrar para a galera a parada que você descobriu e que vai salvar muita gente. O processo consiste em clonar a partição de inicialização do console, que está presente no SSD dos Xbox Series. Essa partição faz o papel das antigas NANDs presentes nos consoles mais antigos, onde existia um chip dedicado para isso. Até o Xbox One existia esse chip dedicado. No Xbox Series, a Microsoft colocou esses dados de inicialização no próprio SSD do console. E essa partição, que a gente agora vai continuar chamando de NAND para poder entender melhor, é codificada com o hardware do seu console. O que significa que não adianta pegar o SSD de um videogame e simplesmente instalar em outro, porque essa NAND não vai ser aberta pelo outro hardware. Isso aí é feito para impedir a pirataria. E essa partição é a primeira coisa que o seu console tenta descodificar e ler para que o programa que está lá inicie o sistema operacional do videogame. Para quem mexe com o PC, é como se fosse a BIOS, que dá boot primeiro e depois chama o Windows. Nesse caso, sem ela, o seu console vira um peso de papel, pois ela é encriptada e só o seu console consegue abrir ela para ler o que tem lá dentro. Se ela apaga, você perde o seu console. E para completar o BO, a cada atualização do sistema do seu console, ela é reescrita em uma nova codificação, que invibializa a versão anterior. Isso também é feito para evitar a pirataria. E é ela que a gente precisa clonar para o SSD maior, para que só assim o videogame consiga ligar. Outro ponto importante é, só existe um modelo de SSD que pode ser usado nesse procedimento. E ele é o nosso famoso CHSN530 da Western Digital. Você consegue comprar ele tanto na versão de 512 GB, custando em média aí 500 reais nessa faixa, quanto a versão de 1 TB, custando aí a bagatela de 800 reais em média. Ah, e esse SSD também pode ser usado para fazer um cartão de expansão alternativo. Em outro vídeo eu explico isso para vocês. E por que só o CHSN530? É simples, ele é exatamente o mesmo modelo que vem instalado de fábrica nos Xbox Series X. E é o que a gente tem certeza que funciona. Ele é um SSD geração 4x2, e o videogame não aceita até o momento nenhum outro SSD. Se você for procurar para comprar, você vai ver que existem outras versões, tipo o PCSN530, ou até mesmo o SN530. Mas eles não servem, porque eles são geração 3. O único que funciona então é o CHSN530. Beleza? Não vai me comprar outro, senão não vai funcionar, você vai vir aqui, ah, comprei o SN530 e não funcionou. Porque não vai funcionar. É só o CHSN530. Se você quiser comprar esse SSD pelo AliExpress, os links vão estar também na descrição desse vídeo, fixado lá nos comentários. Beleza, Honey. Mas então como é que é o procedimento? É muito simples, mas primeiramente, se você estiver no programa Insider do Xbox, saia e volte para Dash Pública, porque a gente vai precisar usar o arquivo de atualização offline do console, que a gente vai pegar lá no site do Xbox. Sem esse arquivo, a gente não consegue fazer o procedimento. E tendo você travado no programa Insider, aquele arquivo não serve para você. Aí vai dar ruim. Então vamos supor que a gente vai aumentar aí a memória do Xbox Series S. Você vai então comprar o SSD CHSN530 da Western Digital de 1TB. Você vai abrir o seu videogame e vai tirar o SSD original dele que está lá dentro. Galera, a internet está cheia de vídeo de como abrir os consoles, então eu vou pular essa parte, tá? Procure os outros vídeos lá que vocês vão saber como é que desmonta e tira o SSD. Você vai precisar também de um leitor de SSD M.2 externo USB compatível com o padrão NVMe, de preferência que suporte aí os SSDs geração 4. Eu estou falando isso porque tem leitor que não é compatível com a geração 4. Mas se você ficar na dúvida, na descrição do vídeo tem link para você comprar um aí que é compatível. Ah, Anny, a minha placa mãe tem um slot NVMe, eu posso usar? Pode, mas eu não indico. Isso porque, dependendo da placa mãe, a BIOS dela pode se equivocar e acessar a partição que tem a NAND do Xbox e fazer alguma alteração ali. E se você trocar um bit sequer dessa partição, você altera ela inteira para o console. E adeus o seu videogame, nunca mais ele vai dar boot, vira peso de papel. Com o leitor USB, você faz os procedimentos já com o Windows carregado e dentro dos programas corretos, então não vai ter alteração nenhuma na sua NAND. Ah, só dá para fazer isso no Windows, tá? Agora você vai baixar um programa chamado Macro Reflect, que é um clonador de HD normal. Ele tem um modo gratuito que vai servir perfeitamente para o que a gente vai precisar. E agora vem a parte que você precisa se atentar e prestar bastante atenção. Toma muito cuidado. Você vai montar o SSD original do seu console no adaptador USB e plugar ele no seu PC com o Windows já aberto. Assim que você plugar, ele vai abrir 6 partições separadas e vai abrir várias janelas do Explorer. E vai dar umas mensagens de que tem uma partição que não está formatada e vai oferecer uma caixa para você formatar. Pelo amor de Deus, do meu pai, do santo Cristo, de todo mundo que você acredita aí. Não formata. Cancela toda e qualquer janela ou mensagem pedindo para formatar. Se aparecer uma caixa falando que tem uma partição que não está formatada, cancela, não formata. Se você fizer isso, você vai perder o seu videogame. É essa partição que tem a NAND do videogame e que o Windows está achando aí que precisa formatar. Está avisado. Se tu formatar, tu vai perder o seu videogame. Agora que você está tremendo, suando frio, você abre o Macro Reflect. E lá vão aparecer os seus discos todos, incluindo esse do seu adaptador USB que está com o SSD do seu Xbox Series S. Você consegue identificar ele mais facilmente porque ele está inicializado em GPT. A primeira partição dele está sem formatação e aparece também o nome do controlador da sua interface USB. E ela tem exatos 1024 MB. No Macro Reflect, desmarque a opção que está logo no início da árvore de partições do SSD. Porque você só precisa clonar essa primeira partição que está marcada como não formatado. É ali que está a tua NAND. Então você vai marcar apenas essa partição sem formatação que está em 1024 MB. E essa é a NAND exclusiva do seu console. Assim que você marcar a partição correta, embaixo clica em Criar Imagem deste Disco. Vai abrir uma caixa e você seleciona o lugar onde você quer salvar o seu arquivo de backup. Então você pode escolher o caminho do arquivo e dar o nome para ele. Clica em Avançar e na caixa seguinte, você não precisa alterar absolutamente nada. E clica em Concluir. Na última caixa, você clica em OK. O Macro Reflect vai fazer um backup da sua partição para um arquivo de mais ou menos 190 MB. A partir desse ponto, você já está seguro, já que você tem o backup da sua NAND atual do seu console, mas ela só vale até a próxima atualização do videogame. Caso a Microsoft venha fazer uma nova atualização de dashboard, você precisa refazer esse processo, caso queira manter aí um backup válido da sua NAND. Agora, você vai remover o leitor USB do PC, lembrando de ir ali perto do relógio e mandar ejetar, beleza? Agora, você vai tirar o SSD antigo, original do seu videogame do leitor USB e vai montar o seu SSD novo com mais espaço nesse seu adaptador USB. E aí você pluga no PC. Aí nesse caso, quando você plugar o SSD novo, o PC também vai pedir para formatar, você também cancela. Você clica com o botão direito no botão iniciar do Windows e depois em gerenciamento de disco. Quando o gerenciador abrir, você vai ver o seu SSD sem partição alguma, normalmente em preto ali você vai ver, e você precisa criar uma partição simples em NTFS. Você pode fazer no disco todo, não tem problema. Depois que ele terminar e criar a partição em TFS, o disco vai abrir como um disco normal lá no seu Windows. Beleza, está tudo certinho. Agora a gente abre de volta o Macro Reflect e a gente vai ver esse novo SSD lá com essa partição que a gente acabou de criar. Então você clica na aba Backups Existentes e vai estar nessa lista o arquivo que você criou da sua NAND. Você clica nela e logo em cima vai aparecer a estrutura dessa partição. Então você clica em cima da partição da NAND, que é essa primeira no caso e é a única que vai aparecer. Assim que você clicar nessa partição, logo embaixo vai aparecer a opção Ações. E aí você clica em Restaurar essa partição. Ele vai perguntar em qual disco você quer restaurar. Então você seleciona o disco correspondente ao SSD novo que você está usando lá no seu adaptador USB. Você não precisa mexer em mais nada. Clique em Avançar e depois em Concluir. Na caixa seguinte, você marca a opção de seleção para confirmar que você quer mesmo sobre escrever o disco novo com a partição do arquivo que você criou antes com o seu outro SSD. Então você clica em Continuar. O macro então vai recriar a sua partição que tem a NAND exclusiva do seu console no novo SSD. E aí, mais uma vez, atenção. Assim que ele terminar, o Windows vai tacar na sua cara novamente aquela mensagem falando para formatar. Pelo amor de Deus, não formata! Cancela! Terminado o processo todo, você ejeta o leitor do Windows lá pelo íconezinho de ejetar perto do reloginho e remove o SSD novo do seu leitor e instala ele no seu Xbox Series S. Agora, a gente vai ter que ir na página do Xbox e baixar o arquivo de atualização Offline. O link direto para isso daqui vai estar na descrição do vídeo também. Você precisa baixar o arquivo de atualização OZU1. Ele tem mais ou menos aí 6 GB. Descompacta o arquivo clicando com o botão direito do mouse no arquivo e selecione Extrair Tudo no menu pop-up que aparecer. Ele vai descompactar o arquivo para uma pasta chamada OZU1. E dentro dessa pasta, vai ter outra pasta chamada Cifrão System Update. Agora você vai pegar um pendrive comum com mais de 8 GB formatado em NTFS. E você copia essa pasta Cifrão System Update para dentro desse pendrive. Lembrando que tem que estar formatado em NTFS, um pendrive qualquer. Você terminou de fazer tudo, copiou a pasta, remove o pendrive, ejetando lá pelo reloginho, nananana. O ícone do reloginho, gente, é aquele do lado que você clica assim, remover com segurança, ou ejetar com segurança. Você não pode sair desplugando as paradas, não. Tem que mandar o Windows parar de acessar eles primeiro, tá? Com o SSD novo instalado no videogame, tudo certinho. Manta térmica, gente, não bota o SSD sem a manta não, tá? Senão ele vai superaquecer e vai queimar. Você coloca, instala o seu SSD novo com a manta térmica na case, tudo bonitinho. E se tudo der certo, a gente vai entrar no modo Recovery do Xbox. E para isso, a gente segura o botão de sincronizar o Joystick, mantém ele pressionado e dá um toque no botão Power. E solta o botão Power. Mas você mantém o botão sincronizado até você ouvir um beep. Assim que você ouvir um beep, você solta o botão. Se você fez certinho, o seu Xbox entra no modo Recovery. Aí vai aparecer uma tela com uns quadradinhos assim. Aí nesse momento, você espeta o seu pendrive USB que você preparou previamente no seu computador com a atualização offline e o videogame vai reconhecer. O ícone para fazer a atualização fica branco, você consegue clicar nele agora. Então é só você clicar nesse quadradinho e a atualização do sistema vai começar. Aí o seu videogame vai fazer como se fosse uma atualização normal de console, né? Quando você faz a atualização pela live, vai ser do mesmo jeito. Só que agora, quando terminar, você vai estar com um SSD novinho de 1TB no seu Xbox Series S. Se você tiver alguma dúvida, vai no vídeo do Alex que lá ele explica bem mais esmiuçado esse processo. Aqui eu dei uma enxugada no vídeo dele. Então, ao menos agora, a gente sabe como é que faz para expandir a memória interna do Xbox Series S, né? E caso a gente também precise trocar o SSD do console, a gente sabe como é que faz agora. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal se você já não é inscrito. E não deixe de passar lá no vídeo do Alex para agradecer ele, beleza? Foi o cara que meteu as caras para fazer isso aí. Então é isso. Hany aqui. Até o próximo vídeo. Fui!